Você sabia que a pitanga não é apenas uma fruta deliciosa, mas também esconde segredos incríveis para a saúde. E o melhor de tudo é que esses segredos estão nas folhas da pitanga que poucas pessoas conhecem. Hoje vamos revelar para você esses segredos e mostrar como preparar um chá de pitanga que pode mudar sua vida. Essa bebida poderosa é rica em antioxidantes, vitaminas e nutrientes que vão fortalecer seu sistema imunológico e ajudar a combater doenças e melhorar seu bem-estar de forma natural e eficaz. Ajuda a proteger contra doenças cardiovasculares e a gota, melhora a saúde dos olhos, melhora a qualidade da pele, combate problemas respiratórios, elimina fungos e bactérias, reduz o inchaço do corpo, auxilia no emagrecimento, fortalece o sistema imunológico, combate a diarreia e também auxilia no combate ao câncer. A pitanga é uma fruta que possui muitos nutrientes, como vitaminas A, B e C e cálcio, fósforo, ferro e compostos fenólicos como flavonoides, carotenoides e antocianinas com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, analgésicas e anti-hipertensivas, que auxiliam no combate ao envelhecimento precoce. Para preparar este chá, vamos precisar de duas colheres de sopa de folhas de pitanga frescas, um litro de água, ferva essa água, adicione as folhas da planta, deixe repousar por 10 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.